Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortani do blog MagiliTera.net e bem-vindos a mais um Book Haul No mês passado eu fiz um sorteio aqui no canal pra vocês Durante o Book Haul eu falei que vocês poderiam escolher um livro Um livro da série do Garota do Calendário Eu gostei muito de ler os comentários de vocês, muitos inscritos novos chegaram Bem-vindos a todos vocês E nós atingimos 2 mil inscritos no canal Então muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando Que se inscrevem, que ativam as notificações E que estão sempre por aqui comentando e conversando comigo sobre os livros O sorteio foi feito através dos comentários Houve uma ordem, uma numeração E eu não vou lembrar qual é o número agora Mas vou deixar aqui do lado pra vocês A pessoa sorteada foi a Juliana Afonso Então parabéns Juliana Eu vou deixar o e-mail para contato aqui embaixo Pra você me enviar os seus dados E você tem uma semana pra responder, tá legal? Se você não enviar os seus dados por algum motivo Não for dentro do prazo Eu vou ter que refazer o sorteio Então vamos começar o Book Haul de hoje Esse mês eu comprei 2 livros físicos E eu fiquei me perguntando se vocês gostariam de ver os e-books Que eu compro e que eu leio durante o mês também Porque eu uso o Kingdom Limited Eu não sei se vocês conhecem Vou deixar a explicação aqui, o link da explicação na caixa de descrição Mas basicamente é uma locadora de e-books da Amazon Você paga 20 reais por mês e tem direito a ler 10 livros por vez Durante o mês você pode pegar mais de 10 livros Desde que você atinja esses 10 livros e devolva Você tem sempre que devolver É como uma locadora mesmo Te dá a oportunidade de ler vários livros E não pense que são livros muito antigos Ou livros que você não vai gostar Livros que você não conhece Tem muitos lançamentos lá também Muitos livros bons e que com certeza vocês vão gostar de conhecer Então como eu não sei se vocês vão querer saber os e-books Me deixem nos comentários se vocês querem saber os e-books que eu leio durante o mês Que eu passo a mostrar no próximo book haul Mas hoje o único e-book que eu vou mostrar aqui é Harry Potter The Cursed Child Se você for de Harry Potter, você com certeza está ansioso pra ler Eu li, li em e-book Contei lá no vídeo o motivo porque eu fiz resenha dele Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês E gente, que livro maravilhoso Foi incrível voltar a Hogwarts Foi incrível conhecer os filhos dos personagens que a gente já conhece E claro, reencontrar personagens que a gente ama muito Que a gente estava cheia de saudade A minha primeira compra do mês foi As Coisas Mais Legais do Mundo Da Carol Pinheiro Tem resenha aqui no canal também Eu mostrei pra vocês um pouquinho do que eu fiz Algumas das minhas respostas aqui no livro Porque é um livro que contém 100 textos inéditos da Carol E atividades no final de cada texto Então isso torna o livro ainda mais especial É um livro interativo É um livro que eu gostei muito E que tem resenha aqui no canal Vocês devem conferir que se vocês não conhecem a Carol Com certeza vocês vão gostar de ler os textos dela Conhecer mais a pessoa maravilhosa que ela é E com certeza irão refletir sobre a vida de vocês A minha segunda compra foi O Amor nos Tempos de Likes Da Pan, da Bel e do Pedrugo Esses quatro booktubers se uniram para mostrar Como é o amor nos tempos de hoje O amor nos tempos de internet A Pan escreveu O Próximo Destino, Amor A Bel escreveu Recomeços E o Pedro e Hugo escreveram 337 quilômetros Eu falei sobre cada um dos contos e o que eu achei deles lá no vídeo Então vão lá conferir Porque é um livro que vale muito a pena também Da editora Novo Conceito chegou Sérgio Moro O Homem, o Juiz e o Brasil Do Luiz Scarpino Foi um livro que eu solicitei E foi uma leitura bem proveitosa também Eu vou deixar o link das resenhas aqui como sempre na caixa de descrição É um livro bem sério que é mais para quem gosta de política mesmo Eu como gosto do tema Como eu gosto de conversar sobre o tema Eu quis conhecer esse livro Independente da pessoa de quem ele fala Como se trata de política Como era o lançamento Eu quis conferir E foi uma leitura bem proveitosa também Da editora Arqueira chegou O Príncipe de Lesteros É do George R.R. Martin Que é o autor de Game of Thrones Eu não conheço a série Não conheço Eu não assisto a série Eu não sei do que ela trata a fundo Eu deveria mudar isso Eu sei E o que mais me deixou curiosa para ler o livro Foi o fato de que ele é escrito por vários autores Vários autores que a gente conhece Que a gente acompanha E cada um traz um conto No início do livro George traz uma introdução É ele que escreve a introdução Que ele intitulou como Todo mundo ama um canalha Então ele vai falar sobre os tipos de canalhas Em cada gênero Ele diz que ele gostaria que cada conta Que fosse de um gênero diferente Que ele ficou feliz De que os autores que aceitaram participar Também aceitaram se desafiar E escrever gêneros Que talvez não sejam Que a gente conhece deles Que eles já escreveram Já publicaram Então foi uma leitura Muito proveitosa Eu gostei demais Não vou dizer para vocês Qual foi o meu conto preferido Para vocês verem lá Conferir a resenha Também chegou no finalzinho do mês O No Meio do Caminho O Tim e o Amor Do Matheus Rocha Que é do blog Neologismos Se vocês não conhecem Vocês deveriam conhecer o blog dele E eu só solicitei o livro Assim, só não Porque eu ia ver na News lá E eu ia me interessar Como eu me interessei de fato Mas a minha mãe Vocês já sabem como a minha mãe é Vocês já sabem que ela adora ler também E ela que falou que queria ler Então assim, foi mais por ela Eu já sabia que ia solicitar Porque ela queria ver E ela leu antes que eu Foi uma leitura incrível também O livro, a diagramação dele Tá maravilhosa Não vai dar para vocês verem tudo Mas nós temos páginas com quotes Nós temos os textos dele O Matheus escreve muito bem Então eu tô indicando pra todo mundo Do grupo editorial record Chegou da Veros Editora Confusões de um garoto Da Patrícia Barbosa Eu adoro a Patrícia Ela é autora da série As Mais Ela também tem um conto No livro das princesas Como é Cabot, Lauren Kate e Paula Pimenta E ela também é autora de consultoratinho Nesse livro ela tem um menino Como protagonista É a primeira vez que eu leio algo dela Em que o protagonista é masculino Eu gostei demais É uma leitura leve Divertida Não é aquela coisa super tensa Cheia de reviravoltas É mais uma leitura leve mesmo Que é pra você aproveitar numa tarde Uma leitura divertida Traz a narrativa ótima da Pat Que é ótima pra uma leitura de uma tarde só E pra gente poder dar uma parada Nesses livros mais complexos Que eu gosto de ler Um livro que eu estava muito, muito, muito ansiosa Para ler Era Garota Online em turnê Eu adoro a Zoela Isso não é segredo pra ninguém Quando ela lançou o Garota Online O primeiro livro Eu fiquei muito ansiosa pra ler Quando ele chegou no Brasil pela Verus Editora Eu fiquei ainda mais feliz E quando a Zoela anunciou Que ela ia publicar o segundo livro Eu fiquei mais ansiosa E agora que ela lançou aqui no Brasil O segundo livro Ela já anunciou o terceiro Que provavelmente será o último Dessa trilogia, dessa série Então dessa vez a gente tem a Penny A personagem que nós já conhecemos Não quero contar spoilers Pra quem não sabe Não conhece o enredo Mas a Penny vai fazer uma viagem Com o namorado dela E o que ela achou Que ia aproximar eles Que era essa viagem Depois de eles ficarem Tanto tempo separados Vai acabar afastando eles um pouco Então a gente vai ter que ver O que vai acontecer Será que o amor deles vai sobreviver O que será que vem no terceiro livro Eu estou ainda mais ansiosa Pra saber o que vem por aí E eu espero logo que No final do ano Quando ela lançar o livro Lá no Reino Unido A Vera já traga ele No início do ano pra gente Porque eu realmente Estou muito, muito curiosa Pra saber o que vai acontecer E por último Mas não menos importante O ar que ele respira É da Brittany C. Cherry A Brittany já lançou aqui O Sr. Daniels Que a minha mãe também Leu primeiro que eu E aí mais uma vez A minha mãe pediu Pra me solicitar isso Pra ela pra ler Deixou bem aqui no meio Inclusive As anotações dela Para resenho Olha que eu sou organizada Não é mesmo Foi ela que leu Eu não sei ao certo Sobre o que a história é Mas ela me contou um pouco Lá no início Quando ela estava começando a ler E eu sei que temos duas pessoas Que estão muito marcadas Pelo passado Talvez não estejam prontas Pra continuar Pra seguir em frente E que vão se encontrar No meio do caminho E que bom Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que acontece De verdade Minha mãe sabe Mas tem um quote Que ela me falou Que era O cara tem um filho E esse filho Ele gosta muito de ler E a mulher gosta de ler E aí a mulher fala pra ele Que nunca leu Harry Potter E aí ele diz algo parecido com Existem dois livros Que te ensinam sobre a vida A Bíblia e Harry Potter E eu falei Opa Já adorei Não é mesmo? Já adorei Então pra saber mais Sobre esse livro Vocês terão mesmo Que conferir a resenha Então pessoal O book haul desse mês Foi bem rapidinho Os livros que eu li Foram esses Eu não pude ler mais Tantos Eu não li tantos e-books Quanto eu gostaria Por conta de Orphan Black Orphan Black Acabou com as minhas férias Ou pelo menos Com o mês das minhas férias Eu falei sobre isso Com vocês Lá no vídeo Sobre Orphan Black Gente, essa série é maravilhosa Maravilhosa E tem HQs Então assim Um mês das minhas férias Foi só pra maratonar Orphan Black Pra ler os HQs De Orphan Black Pra ver vídeos De Orphan Black E eu só queria Viver Orphan Black Fiquei um mês Quase sem ler nada Aí chegou agora No final do mês First of the Child Chegando Eu tive que começar a ler as coisas Porque eu tava atrasada Tava postando resenha pra vocês Tava sumida das redes sociais Eu não lembro de fazer mais nada Se não assistir Orphan Black Então confiram lá o vídeo Não deixem de conferir Não deixem de se inscrever no canal E ativar as notificações Pra conferir todos os próximos vídeos Comentem aqui Me contando o que vocês acharam Se vocês tem algum livro aqui Que vocês gostariam de ler Se algum vocês leram Se vocês estavam ansiosos Pra algum deles Deixem seu like Pra eu saber que vocês gostaram E até semana que vem Um beijo E até a próxima